Estudante de 16 anos morre em acidente entre moto e ônibus em Teresina. De acordo com a polícia, a colisão aconteceu na manhã desta terça-feira, 7 de junho, próxima a ponte Juscelino Kubitschek, agora no canal Leandro Ferreira. Na manhã desta terça-feira, 7 de junho, uma estudante de 16 anos, identificada como Ana Rodrigues, morreu após colisão entre uma motocicleta e um ônibus na ponte Juscelino Kubitschek, na avenida Frey Serafim, no centro de Teresina. O acidente ocorreu logo após a adolescente deixar a escola e seguir pela avenida com o pai, identificado apenas como o Jonathan, que pilotava a moto. O acidente ocorreu por volta das 10 horas e 30. Ela é filha de uma sargento do 2º Batalhão de Engenharia e Construção, segundo o BS. De acordo com o sargento Júlio César, comandante da Companhia Independente de Policiamento de Trânsito, o pai relatou que o acidente ocorreu no momento em que tentou desviar a andar de uma bicicleta e acabou colidindo lateralmente com um ônibus do consórcio Urbanus e a adolescente caiu do veículo devido ao forte impacto. Conforme relato do pai da adolescente, o ônibus triscou no guidão da moto, fazendo a vítima fatal, que vinha como passageira, cair e infelizmente ir a óbito ainda no local, declarou o sargento. Ainda segundo o sargento Júlio César, o condutor do ônibus permaneceu no local para prestar os esclarecimentos e foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, saiu, foi acionada e os profissionais constaram o óbito da jovem. O Instituto Médico Legal, IML, foi acionado para fazer a remoção do corpo da jovem. As causas do acidente serão apuradas. Canal Leandro Ferreira. Credibilidade com a notícia.